Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times brasileiros nos campeonatos que estão em curso, final de semana, brasileirão 2018, 31ª rodada, a partir dessa falta 7 jogos sexta, sábado e segunda, porque domingo, como todo mundo sabe, é eleição, vota com consciência bom, então, como é brasileirão, vamos lá para mais um pré-jogo nessa nossa fase aqui, antes das partidas dessa vez vamos falar do Palmeiras, vamos falar do líder do campeonato que vive uma situação inédita inédita nesse campeonato brasileiro e com o Filipão, inédita, não aconteceu uma situação que a gente tem que ver como é que o Palmeiras vai fazer, bom, o Palmeiras é líder do campeonato 62 pontos, vai jogar contra o segundo colocado que é o Flamengo, se ganha, abre 7 do Flamengo, 7, ainda tem o jogo do Internacional, que o Internacional joga contra o Vasco, aí dá sorte do Vasco ganhar do Inter, bom, o Palmeiras fica com o título quase que na mão, já não pode falar que na mão, por quê? Porque depois ele tem mais dois jogos considerados mais difíceis, Santos e o Atlético Mineiro, falando do Atlético Mineiro, é o clássico depois do Atlético depois ele tem alguns jogos com o time da parte de baixo da tabela, o Palmeiras joga Fluminense, Paraná, América Mineiro, Vasco e Vitória então depois desse jogo do Flamengo, ele ainda joga com o Santos e Atlético Mineiro porém, ele tem, ó, Fluminense na parte de baixo da tabela, está ali no meio da tabela, está até tentando quem sabe uma vaguinha ali para a liberdade, acho difícil Paraná, rebaixada América Mineiro, está brigando para não cair Vasco, brigando para não cair e Vitória brigando para não cair ou seja, os dois jogos a princípio mais complicados do Palmeiras vai ser esse mesmo, o Santos e Atlético Mineiro depois desse jogo do Flamengo então se o Palmeiras ganha o Palmeiras dá quase que com dois pés na porta para pegar a taça a gente está falando de futebol não necessariamente vai acontecer isso mas, há uma vantagem considerável, então o Palmeiras está na condição inusitada, por quê? o Palmeiras tomou de dois do Boca Juniors na Libertadores isso não tinha acontecido com o Filipão o time não jogou bem tomou de dois joga na próxima semana em casa contra o Boca tendo que revertir uma diferença de dois gols além disso perdeu quatro jogadoras para o confronto contra o Flamengo não tem o Davidson não tem o Lucas Lima não tem o Bruno Henrique não tem o Marco além disso não tem lateral direito é porque o Marco e Rocha está machucado o Jean está machucado o que que acontece? ele vai ter que improvisar ou ele vai botar outra coisa ele vai ter que improvisar ou ele vai pegar alguém da posição quem é da posição? ele vai pegar alguém do sub-20 até falou acho que é Matheus e Rocha o nome do garoto pegar e botar ali ele vai botar na lateral direita para bater de frente com o Vitinho porque o Fluminense improvisou ali o Vitinho deitou e rolou o Corinthians improvisou o Gabriel que é volante ali o Vitinho deitou e rolou em cima do Gabriel vai botar um garoto de 20 anos é muita responsabilidade para queimar o garoto eu não colocaria acho que o Filipão também não vai fazer isso bom então ele vai ter que improvisar de qualquer maneira ou ele vai improvisar um lateral vai pegar o Vitor Luiz deixa de lateral esquerdo e bota o Diogo Barbosa de lateral direito vai ficar torto é um lateral com essa posição mas vai ficar torto então o Vitinho vai caber de qualquer maneira que ele colocar ali o Paulo Guilherme tem que tomar cuidado por ali porque o Vitinho vai bater ali e é por ali que o Vitinho está crescendo muito ele tem velocidade o Vitinho bate com a perna direita com a perna esquerda está indo a linha de fundo para cruzar quando fecha a linha de fundo ele cruza com a outra perna ou seja vai botar um cara ali muito pesado ou que não tem experiência vai dar margem de ataque para o Flamengo então a forma como o Filipão vai botar o lateral direito vai ser fundamental para o que o Palmeiras pensa só que meu amigo torcedor do Palmeiras o Palmeiras mesmo que perca o Palmeiras vai continuar líder porque o Palmeiras está a 4 do Flamengo e está a 5 do Inter então não é que não vai se interessar só que o jogo para o Palmeiras é mais tranquilo então acredito que o Filipão provavelmente vai colocar um jogador na lateral direita um mais defensivo um jogador que não precise subir muito que fique mais na marcação ele pode colocar improvisar ali o Luan pega o Luan o zagueiro coloca ali vamos jogar aqui tu vai ficar mais parado vai ter dificuldade com o Vitinho lógico vai ficar batendo mano a mano mas ele vai ficar mais parado ou ele pega um volante pega um volante e joga um volante ali pode pegar um volante sei lá pega alguém joga ali de lateral bota ali um volante mas de qualquer maneira vai ser uma improvisação o que não vinha acontecendo com o Palmeiras de qualquer maneira é está saindo no jornal que ele pode fazer até uma mudança radical botar o Vitor Luiz de meio de campo fazer uma mudança radical não é muito cara do Filipão não é muito mas por que que ele pode pode acontecer isso olha só tem o Felipe Mello se o Felipe Mello jogar ele vai jogar três partilhas seguidas o que não vem acontecendo e o Felipe Mello é peça importante para o jogo contra o Boca se perde o Felipe Mello Dudu e o Willian vai entrar os dois vai partir para dentro do Flamengo para tentar aumentar a vantagem mas corre o risco de perder jogadores para a partida contra o Boca a não ser que jogadores comissão técnica e os torcedores já deram adeus já não estão esquentando para a Libertadores duvido jogadores estão querendo virar o Filipão quer virar a torcida quer virar então penso eu que a prioridade neste momento não é o jogo contra o Flamengo é o jogo contra o Boca a Libertadores então o que ele tiver que poupar jogadores que estão cansados o Dudu já falou que está cansado o Willian está cansado o Borra não joga o Brasileiro desde o jogo contra o Bahia mas não tem jeito aí vai fazer o que? ou bota o Borra ou bota o Papagaio ali na frente bota um bota um o que a gente sabe é que esse time do Palmeiras que vai jogar contra o Flamengo não é nem o time que vem jogando o Campeonato Brasileiro e nem é o time que vem jogando a Libertadores vai ser um outro time já é um terceiro time porque ele não tem o Mike ele não tem o Bruno Henrique ele não tem o Lucas Lima então ele vai ter que botar o Moisés de novo mais uma partida ele vem revezando se perde o Moisés Moisés é peça importante Felipe Melo é peça importante perdeu o Dudu perdeu o William então a cabeça do Filipão deve estar girando provavelmente vai fazer um treino ele já está aqui no Rio vai fazer um treino vai falar galera é o seguinte quem é que está 100% vai falar que o geologista esse vai mas não sei ainda não saiu a escalação ele vai segurar essa escalação mas o que a gente tem certeza tanto eu quanto vocês meu amigo torcedor do Palmeiras e torcedores do Brasil que acompanham nesse Campeonato Brasileiro o Palmeiras vai com um time diferente um time que a gente ainda não viu jogar o time do Palmeiras que vai jogar com o Flamengo é um time que ainda não se viu jogar e com uma improvisação pelo menos uma até são de jornal que ele pode improvisar até mais pode improvisar até mais mas não sei ou ele vai chutar o balde vai com o time todo misto todo misto todo misto poupa todo mundo poupa Moisés Dudu Borra William poupa geral só bota a zaga ali a zaga que não jogou contra o Boca bota a zaga que não jogou contra o Boca improvisa um ali na lateral lateral esquerdo tem o Diogo Barbosa ou o Victor Luiz bota o Thiago Santos ali no meio com mais dois que não tem o Bruno Henrique também poupa Moisés Felipe Melo bota mais dois ali tem o Scarpa pode colocar o Scarpa pelo meio coloca o Johan por um lado coloca o outro jogador ou seja o Palmeiras vai com um time completamente diferente e meu amigo palmeirense o que o Palmeiras tem que fazer? bom o Palmeiras tendo um time que vai ser diferente não tem jeito vai ser diferente vai faltar um pouco de conjunto se ele fosse abrir para jogar contra o Flamengo o Flamengo vive um momento bom e fazendo gol o Flamengo já fez 10 gols é o ataque mais positivo do campeonato brasileiro o centroavante do Flamengo começou a fazer gol que não acontecia o Vitinho está num momento muito bom o Paquetá não precisa se falar o Everton Ribeiro ou seja a parte da frente do Flamengo está num momento inspirado se o Palmeiras partir para dentro e deixar esse time pesado atrás aberto no mano a mano o Palmeiras vai se ferrar então eu penso que o Palmeiras vai jogar esperando o time do Flamengo vai botar ali dois, três jogadores rápidos na frente para poder sair no contra-ataque eu sinceramente meu amigo do Palmeiras eu não acredito que o Palmeiras vá bater de frente de igual para igual partindo para dentro o jogo aberto sinceramente eu não acredito até porque o Palmeiras não é um time que joga aberto não é aquele time que joga e deixa jogar é um time que amarra o jogo ele gosta de amarrar o jogo então eu acredito que o Palmeiras vai jogar mais fechadinho esperando o Flamengo sabe que o Flamengo naturalmente em casa ou fora o Flamengo quase sempre tem mais a posse de bola porque os jogadores são de toque de bola é o estilo do Flamengo e não é o estilo do Palmeiras hoje o Filipão não é esse toque de bola então o Palmeiras prioriza a bola prioriza tem toque de bola tem mas não é o fundamental hoje o fundamental do Filipão é um jogo vertical com velocidade chegando em poucos toques ao ataque em poucos toques à área do adversário então meu amigo palmeirense meu amigo torcedor do Porco acredito que o Filipão vai jogar atrás vai bloquear vai tentar bloquear ali esse toque de bola do Flamengo vai tentar proteger essa essa ala essa lateral que vai ficar improvisada dificultar isso pro Flamengo e vai tentar sair nas costas dos laterais do Flamengo do René e do Pará é isso que o Palmeiras eu penso que o Palmeiras vai fazer e o que que eu acho que o Palmeiras tinha que fazer exatamente isso eu não aconselho o Palmeiras ir pro pro fight ir pro mano a mano nesse momento se tivesse o time principal sem problema nenhum trocação trocação podia até levar vantagem o Palmeiras nessa trocação mano a mano franco com o Flamengo agora com o time que vai independente que a gente sabe que não é nem o time A e nem o time B nem o time do Brasileiro nem o time da Libertadores que vai ser um terceiro time montado então sinceramente meu amigo palmeirense não é covardia não é covardia o Palmeiras de fazer isso por que? é uma condição é uma condição nova tem o Boca Jun semana que vem pode chegar a final da Libertadores pode ser campeão 2x0 foi um placar ruim o Palmeiras mas o Palmeiras tem condição de virar então se eu sou o Felipão avisa a torcida avisa todo mundo galera vamos com o time todo misto pra deixar todo mundo inteiro pra gente tentar ganhar do Boca boto todo mundo que eu vou colocar como titular eu boto pra descansar porque se perder pro Flamengo não vai ser normal o time principal principal do Palmeiras se viesse aqui no Rio jogar com o Flamengo poderia perder porque o time do Flamengo é bom poderia perder com o time principal então não vai ser nenhum nenhuma catástrofe o Palmeiras perder até porque o Palmeiras vai continuar líder vai continuar líder e outra a tabela do Palmeiras até o final do campeonato é mais fácil que a tabela do Flamengo é mais fácil que a tabela do Inter então galera meu amigo torcedor do Palmeiras fica tranquilo fica relaxado é um jogo pra você ver tranquilo se eu sou torcedor do Palmeiras eu vejo tranquilo se ganhar ganhou se perdeu perdeu se empatou legal por quê? é importante é se ganhar vai abrir sete pontos vai mas a condição é outra então o foco tem que ser alimentador igual foi o Cruzeiro com o Vasco eu falei o Cruzeiro vem jogar quanto o Vasco o foco é a Copa do Brasil o Cruzeiro ganhou então o foco do Palmeiras meu amigo torcedor do Palmeiras é alimentador passando ou não passando aí sim pensa no campeonato brasileiro mas esse jogo com o Flamengo a gente sabe que é importante pode ser uma decisão do campeonato até pode mas a condição do Palmeiras é outra outra uma condição inusitada para o Palmeiras então Filipão inteligente jogador inteligente torcida inteligente tem que botar na balança vale a pena perder um jogador importante nesse jogo contra o Flamengo e não ter ele contra o Boca então é um caso a pensar sinceramente não tenho a menor ideia de como o Filipão vai montar o time o que a gente sabe é que o Palmeiras tem que tomar cuidado com as improvisações Flamengo vendo essas improvisações vai bater ali principalmente na lateral em cima do Vitinho que o Vitinho está muito bem e tentar segurar ali não deixar o time do Flamengo jogar roubar uma bolinha marota e tentar sair no contra-ataque é um jogo que eu não gosto é mas estamos no final do campeonato o Palmeiras não precisa arriscar tanto joga fechadinho ali e de repente consegue empate até a vitória sair no contra-ataque mas o time do Palmeiras é qualificado o time do Palmeiras é qualificado independente de quem seja um time qualificado tem condições de ganhar assim qualquer time tem condições de ganhar assim mas é lógico o entrosamento vai faltar um pouco mas não é impossível o Palmeiras ganhar é mais difícil? lógico que é a gente tem que ser sensato lógico que é mais difícil principalmente porque não está o time principal e o foco é para o jogo contra o Boca então meu amigo então meu amigo do Palmeiras essa foi minha análise se curta compartilha se inscreva no canal resenha comigo dá seu like apoia do jogão eu venho aqui no pós-jogo tamo junto um grande abraço até mais valeu fui tchau 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 tchau